E aí, eu sou o Gui Barreto. Hoje eu vou falar pra você da zona morta do braço do baixo. Todo mundo que começa a tocar baixo acaba tirando os grooves clássicos, as músicas mais pop, onde geralmente são tocados nessa região mais grave. Por isso, eu acabo decorando muito mais facilmente essas notas aqui do começo do braço do que as notas nas regiões mais agudas. A maioria das pessoas sabem que aqui é um Dó, aqui é um Ré, tem um Sol, um Fá. E depois da casa 12 também não é muito difícil, né? Porque se eu tenho a corda solta Mi e a casa 12 é a oitava desse Mi, é um Mi mais agudo, então quer dizer que a partir da casa 13 aqui é como se fosse a casa 1, 2, 3, ó. Fica 13, 14, 15 como se fosse 1, 2, 3. Fá, 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 Fá. Aqui é lá, do mesmo jeito que na casa 5 era lá. Então fica seguindo essa mesma lógica do começo do braço do instrumento. Onde que mora o problema? Onde a maioria dos alunos tem dificuldade. Da casa 7 até a casa 12. Muita gente não usa essa região e ela vira uma zona morta do braço. Sempre recebo mensagem, sempre recebo reclamação dos alunos falando não entendo essa região, como que você decora as notas, para mim é tudo igual. Enfim, hoje eu vou te dar algumas dicas para te ajudar nesse assunto. A primeira dica que já vai te ajudar muito é pensar em shapes de oitava. Todo baixista deveria saber o shape de oitava, hein? Ó, a gente tem a nota dó aqui na casa 3. Se você andar duas casas para frente e descer duas cordas, você tem aqui a oitava. Decora esse shape que ele é muito usado nas linhas de baixo. Pensa aqui, ó, na diagonal, ó. Tá bom? Duas casas para frente, duas cordas para baixo. Dó e dó. Um dó mais agudo é uma oitava. No sol aqui é a mesma coisa. No fá, a mesma coisa. O baixo é todo simétrico. Então sempre que você quiser encontrar uma oitava, é só fazer esse shape aqui. E aí, chegando na região mais à frente aqui, onde é a dúvida de muita gente, se eu pegar, por exemplo, esse si aqui que está na casa 7, que muita gente já sabe, e a oitava dele, eu já pego aqui uma casa que não está muito no dia a dia de todo mundo. Então, só de bater o olho nesse shape de oitava, eu já encontro um si aqui. Ah, meio tom na frente do si é o dó. Então eu tenho um dó aqui. Ah, eu sabia que aqui era mi, então já achei um mi mais agudo aqui. Fá, o fá mais agudo. Ah, eu sei que a casa 12 é a nota sol, porque é a corda solta. Então eu já sei que a casa 10 aqui em cima é sol também. ó, o shape de oitava aqui. Então, use essa geometria de oitavas para você conseguir encontrar notas em regiões que você não conhecia. Outra dica é pensar no shape de escala e intervalos, né? Se você sabe esse shape aqui, ó, da escala de dó maior, por exemplo, ou esse daqui, digitação do dedo 1 e a do dedo 2, fica fácil de você encontrar as coisas, ó. Você decorou que a casa 8 aqui é dó, mas daqui pra frente você não sabe muito. Então você já vai fazendo aqui, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Fez a escala de dó maior aqui, ó. Então você já vai descobrindo, ó, putz, tem um ré aqui, mi, fá, sol, lá. Em relação a esse dó que você estava decorado, você encontra a quinta, encontra a oitava, a sétima, a sexta, e aí você vai decorando o nome das notas. A quinta de dó é sol, a quarta de dó que está embaixo aqui é fá, a terça é mi, isso vai te ajudando também a memorizar as notas pelo braço. E aí quando a gente chega na oitava, a gente está com o dedo 2, é só aplicar esse shape aqui, ó, só que aqui embaixo. Aí fica dó, ré, mi, fá, sol. Entendeu? E aí volta para o outro shape. Isso já te dá uma visão muito melhor do braço. Então pense em shapes de oitava, shape de escala maior, sempre pensando em graus e nos intervalos da escala maior, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e principalmente se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificação de vídeo novo, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Se você quiser ter aulas de baixo comigo, é só me chamar no Instagram, me manda uma mensagem lá e a gente conversa sobre as aulas. É arroba gui__barreto. É isso aí, um abraço e até o próximo Groove. E aí E aí E aí E aí E aí